A gozada, verde, a gozada, árvore, príncipe Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vem pra terra, ela vem aqui, gado, pum, pum Ela vem tempero, pum, pum, pum Já vem pra terra, ela vem aqui, gado, pum, pum Ela vem temer, pum, pum, pum E a partir desse momento, dá carinho pelo É a partir desse momento, dá carinho pelo PUN PO randomized O que é isso?